Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, que sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, Bitcoin. Nesse vídeo aqui a gente vai bater um papo sobre Bitcoin. E eu também vou falar um pouco sobre o vídeo de ontem, que era um assunto que a gente não falava há muito tempo. Muita gente curtiu o vídeo, mas também muita gente chamou de burro. Baltar, você é burro, você tem que vender as ações da NVIDIA, aquele é bolha, tem que investir em Bitcoin, igual o Três Oitão, o Três Oitão que sabe de toda a verdade, que está por trás dos senhores do mundo. E além disso, está rolando uma outra treta aí na internet a respeito do... Não sei se envolve também o Nando Moura, mas o Marcelo Brigadeiro, o porradeiro, porque ele está vendendo um curso de Bitcoin. E algumas pessoas pegaram ele alguns anos atrás, falando que ele não investia em Bitcoin, que aquela porra ali não era para ele e tal. E por conta disso, as pessoas estão lá tentando massacrar ele. Peguei na hipocrisia, peguei na hipocrisia. E todas aquelas besteiras que a gente já sabe, as pessoas adoram, né? Ficam lá vendo se teve atualização, o que ele falou e tal. A galera adora pegar alguém na hipocrisia, mesmo que aquela pessoa não esteja sendo hipócrita. Bom, muita gente pediu também e eu voltei com a minha canetinha. Eu já não tinha uma caneta aqui na minha mesa já há não sei quanto tempo, cara. E essa caneta veio parar aqui porque eu tive que escrever uma... Assinar uma receita, né? Médica. Para poder pedir um remédio. E quando eu fui assinar o meu nome, cara, olha... Não deixem a mão de vocês atrofiar. Porque quando você fica muito tempo sem escrever... E você vai escrever, cara, a sua letra é complicada, né? Às vezes sai uns garranchão ali... E você talvez tenha que voltar até fazer a aula de caligrafia, mas eu sei que vocês não ligam para esse lance de escrever. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro sobre os bitcoins, né? Eu já falei aqui algumas vezes sobre bitcoin. E as pessoas estão falando... Baltar, você tem que investir em bitcoin. Por que você não investe em bitcoin? E blá 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 blá... E falando que eu sou burro e tal, que quem está certo é o 3-8-ão. E o Daniel Fraga ficou milionário e não sei o quê. Bom, eu já contei essa história aqui várias vezes no canal. A primeira vez que eu investi em bitcoin, que eu peguei... Eu já sabia o que era, né? Eu peguei e comecei a me interar sobre isso e comprei pela primeira vez. Foi quando o cara conseguiu comprar uma pizza, se eu não me engano, por 2 mil bitcoins. Alguma coisa assim, né? Então, naquela época ali eu corri atrás. Peguei e comprei. Não lembro quanto, né? Não faço ideia de quanto, mas era pouco. Talvez 100 reais, alguma coisa assim. 50 reais. Eu não lembro quantos bitcoins dava na época. Não lembro nem se era um bitcoin ou era só satoshi. Não lembro. Faz muito tempo. Eu acho que era 2008, 2009, 2010. Alguma coisa assim. Antes do doido do Daniel Fraga... Ele começar a botar a cara na internet. Falando que você tinha que comprar bitcoin e tal. Porque eu trabalhava com tecnologia. Eu tava sempre por dentro dessas coisas. E claro, sempre tentando ganhar um dinheiro fácil, né? Então, eu comprei. E depois que eu saí do trabalho, a carteira ficou lá no computador do trabalho. E sabe-se lá o que aconteceu. Alguém deve ter formatado aquele computador ali. E eu perdi. Perdi tudo que... E também não dei muito valor pra aquilo ali. Fiz, comprei, deixei lá guardado. Depois de um tempo eu perdi. E eu voltei a comprar bitcoin. Em 2014. Eu comprei bitcoin, litecoin. Salvo engano. Comprei pouco. Também comprei pelo mercado bitcoin. Tem um vídeo aqui no canal. Falando sobre isso. E em 2018. Invadiram a minha conta. Eu não sei como fizeram aquilo. O mercado bitcoin tinha uma cláusula ali. Que você só podia transferir o dinheiro por uma conta no teu nome. Uma coisa meio doida assim. Foi exatamente a mesma coisa. Foi lá. Entrei lá. Comprei o bitcoin. E depois de um... Larguei de mão. Larguei de mão. E depois de muito tempo eu entrei lá. Porque eu tive que desativar a autenticação dos fatores. Alguma coisa assim pra fazer. Não lembro se foi pra linkar com o trade map. Alguma coisa assim. Alguma coisa assim. E aí eu deixei desativado. E invadiram a conta. Provavelmente. Não sei se quebraram a minha senha. Não sei. Não sei o que aconteceu. E eu parei de receber e-mail. Mudaram o meu e-mail. E eu não recebi nada. Uma parada bizarra. E eu processei o mercado bitcoin. E muita gente veio aqui no canal. Falando. Baltar você está errado. Porque o dinheiro que está lá na corretora não é tua. Não é teu. É da corretora. O bitcoin que está lá não é teu. E blá blá blá. Porque segundo as regras do bitcoin. Do mercado. Da moeda descentralizada. E não sei o que. Você é um imbecil. Ok. Eu sou um imbecil. Mas eu ganhei. Eu ganhei processo. E quando eu cheguei lá. Para poder. Na audiência. Os advogados do mercado bitcoin. Falaram exatamente assim. Entramos. E a justiça falou assim. Vocês tem alguma coisa para falar? Aí o cara falou assim. Não. Nós estamos. Dois advogados. Nós estamos totalmente errados. Não queremos falar nada. Pode dar a sua sentença aí. E a juíza virou para mim. E falou assim. Por que você comprou esta merda? Aí eu falei assim. Ah. Porque eu estava querendo investir para o futuro e tal. Aí ela. Não confio em nada disso. Pá. Deu a sentença lá. E a sentença ficou em 35 mil. 30 mil. Alguma coisa assim. Só que o mercado bitcoin recorreu. Eu acabei ganhando ali. Acho que 20 mil. Alguma coisa assim. Pelo dinheirinho que eu tinha investido. Que eu não me lembro se foi mil reais. Se foi 500 reais. Se foi 100 reais. Não me lembro. Porque foi em 2014. Então eu ganhei. Não adiantou nada. A empresa está trabalhando ali com as ferramentas. Antimercado. Que estão fora do poder estatal. Porque eu entrei na justiça estatal. E ganhei. Da empresa. E depois eu investi de novo em bitcoin. Na época da mineração. E eu deixei dois computadores lá testando. Para poder minerar. Que tinha uma RX 5700 XT. E outra era uma placa da NVIDIA. Não lembro se era 2080 TI. Que eu deixei lá. Não lembro. E tirei ali uns 800 dólares. Alguma coisa assim. Fiquei acho que um mês ou dois meses. Minerando. Controlava pelo celular. Mas aquilo ali. Para mim. Não valeu a dor de cabeça. E depois eu entrei lá. Não lembro o lugar que eu mandava o dinheiro. Entrei lá e tirei aquele dinheiro ali. E morreu a conta. Depois eu tentei fazer novamente. Uma carteira e tal. E morreu. Até que lançaram na Nasdaq. O ETF hash 11. E o hash 11. Ele. Aqui né. No Brasil. O hash 11. Ele replica lá. O índice da Nasdaq. E ele. Ele investe majoritariamente ali. Em ethereum. E bitcoin. Muito mais bitcoin. Do que ethereum. E algumas outras. Moedas ali. Meio merda. E. Salvo engano. Eu também falei sobre esse ETF. No canal. E eu investi nele. E hoje eu tenho. Talvez ali. Uns 80% de lucro. No hash 11. E. Bom. Investi. Não porque eu acredito no bitcoin. Blá 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 blá. Mas porque eu sei que existe uma. Uma possibilidade disso vingar. Eu sei que o bitcoin é sério. Eu sei que o bitcoin é cíclico. Porque eu já percebi isso. Desde muito tempo. Que o bitcoin sobe muito. Despenca. Sobe muito. Despenca. E desde lá de 2008. 2010. É assim. Né. Então. Eu investi. Nessa última baixa que teve. No hash 11. Deixei o dinheiro lá. E quando eu fui ver agora. Tá com. Tá com mais ou menos isso aí. É claro que se eu for vender. Eu tenho que pagar ali 15% de. De imposto de renda. Né. De vez em quando eu tenho que fazer a DARF ali. Né. Mas eu também não vou vender. Eu vou deixar aquilo lá. É. Rendendo. E. Beleza. Então. Sobre o bitcoin. O que eu tenho a dizer pra vocês. Cara. É. Eu não tenho. Hoje em dia. Interesse. Né. Por. Por causa das outras coisas que eu tenho que fazer na vida. Trabalho e tal. É. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Que. Atrapalhariam. Como sempre atrapalharam. Eu poder me dedicar ali. A. A investir em bitcoin. Né. Eu sei que pra muitas pessoas. Talvez é algo muito fácil. Muito simples. Mas eu não vejo essa facilidade toda. Eu. Né. Eu não vejo essa facilidade toda. Até porque. É. Eu investi muitas vezes. E perdi. Larguei pra lá. Larguei de mão. É. Não consegui acompanhar. Então. Pra mim. A forma mais fácil. De. Não. Perder. Essa oportunidade. Essa palavra. Oportunidade é terrível. Né. É. Eu investi em uma coisa que eu acho que é um pouco mais seguro. Do que você ter uma carteira ali. Do que você ter um dinheiro lá na Binance. Que não é tempo. Então eu invisto ali. Né. E vamos ver no que dá. Ah. Lógico. Pode ser um golpe também. Ok. Mas é um pouco mais seguro. Do que você colocar dinheiro em uma porrada de esquema aí que tem. Teve aquele esquema da Atlas e tal. E muitas empresas sempre entraram em contato comigo. Sempre que aumenta a... Sempre que tem a alta, né. Aparece um monte de gente querendo que eu faça divulgação de Bitcoin. De não sei o que lá. De Bitcoin. De investimento. E cara. Assim como eu não aceito. Né. O lance dos cassinos lá. E não aceito coisas que eu não acredito. Eu também não aceito. Esse tipo de lance de Bitcoin. Por quê? Porque eu sei que exige uma certa dedicação. E que talvez muitas pessoas não vão ter essa dedicação. E podem acabar perdendo dinheiro. Então. Se você quer investir em Bitcoin. Investe. Não tem problema nenhum. Faça o que você achar melhor. A melhor forma que eu encontrei. De fazer esse investimento. Foi comprando o hash 11. É lógico. Poderia ter outras formas ali. Mais seguras. O T-code valid. Todas essas paradas. Mas cara. Eu não tenho. Mais cabeça pra isso. E pode ser que eu pague caro. Lá na frente. E pra não pagar tão caro assim. Eu continuo ali de vez em quando. Investindo no hash 11. Assim como eu invisto. Todos os meses. Rigorosamente. Desde 2008. Todos os meses. De 2008. Até hoje. Eu nunca deixei de ficar. Um mês. Sem investir. Né. Então vocês pegam aí. Fazem conta de quantos meses. E tal. E eu tenho hoje uma. Uma. Condição legal. De dinheiro investido. E. É engraçado. Que. Muitas pessoas. Digam. O que eu tenho que fazer. E não tem nenhum problema. Você dar a sua opinião. Sobre o que você acha. Que eu tenho que fazer. Mas que as pessoas. Vem baltar. Você é burro. As pessoas não tem. O mínimo respeito. A mínima educação. E como é que eu vou levar a sério. Uma pessoa que começa uma frase assim. Baltar. Você é muito burro. Você precisa vender as ações. Baltar. Você é muito burro. Baltar. Você é desonesto. Porque a Petrobras. Subiu 40%. Antes de cair. Agora esses 10%. Então as pessoas vêm. Falar. De uma forma. Muito grosseira. Que. Me faz pensar. Que elas não sabem absolutamente nada. Do que elas estão falando. Querendo. Me ensinar. Alguma coisa. Que provavelmente. Eu já sei. Mas eles. Não sabem. Que eu sei. Ou não se interessam. Em saber. Que eu sei. E. Se eu fosse seguir. A dica dessas pessoas. Eu teria. Vendido. A NVIDIA. Por exemplo. Quando dobrou. Ou quando subiu 50%. Aí o cara vende. Aí sobe 100%. O cara vende. Aí sobe 150%. O cara vende. 200% vende. 300% vende. 400% vende. Né. Então. Cara. Deixa as ações. Que você confia. E que você. Conhece o negócio. Deixa elas. Performarem. Você não conhece a empresa. Você não confia na empresa. Deixa a ação. Deixa crescer. Né. Se você. A não ser que você esteja usando. Ou precisando. Desse dinheiro. Para alguma coisa. Aí você pega e vende. É. É teu. Mas. Uma dica. Né. E é terrível. Também da dica. É que. Todas as vezes. Presta atenção. Todas. As vezes. Que eu vendi. Uma ação. Eu tomei fumo. Que fumo. Baltar. Que você tomou. A ação. Continuou subindo. A ação. Continuou subindo. Eu nunca. Né. E tipo assim. Para ela cair. Bastaria. Eu comprar novamente. Se eu. Comprasse de novo. Ela ia cair. Entendeu. Então. Todas as vezes. Que eu vendi. Uma ação. Eu tomei. Fumo. E. Você pode fazer. O que você quiser. Em relação a isso. Então. O que eu estou passando aqui. Para a galera. É que existe uma forma. Mais fácil. E um pouco mais segura. Um pouco mais segura. De você investir em bitcoin. Segurança. Mesmo total. Talvez. É só você ter ali. To cold wallet. E tal. Mas. Eu. Para mim. Para mim. Né. Para mim. Não serve. Eu prefiro ter alguma coisa. É. Um pouco mais tradicional. Eu me sinto mais seguro. Dessa forma. Né. E você pode investir. Tanto aqui pelo Brasil. Ou tanto lá. Pelos Estados Unidos. E tal. Onde você achar. Melhor. Então. Eu quero passar. Isso para a galera. Existe uma forma. Mais. Simples. De você fazer. E por que. Que eu não invisto. Em bitcoin diretamente. Porque eu já tomei. Fumo várias vezes. Esqueci. Então é isso. E. O que que está acontecendo. Aí com o lance. Do. Do. Do brigadeiro. Isso. Também vale. Mais uma vez. Mais uma vez. Para vocês. Que seguem o canal. Aqui. E ficam seguindo. Essas tretinhas. Quantas vezes. Eu já falei para vocês. Que o curso. Do. Servo das Trevas. Do Leandro Moura. O mestre do capitalismo. É. Valiosíssimo. Né. E. Com certeza. Dali daquele curso. Você pode tirar. Muitos ensinamentos. E. Botar para frente. A tua vida financeira. Mas as pessoas. Preferem rir. Preferem zoar. E tal. Ah. Mas é caro. Pegaram um porradeiro. Aí na hipocrisia. Ele dizendo. Você não precisa comprar curso. De porra nenhuma. Mas agora. Ele está vendendo o curso. Mas isso é óbvio. Cara. Isso é óbvio. Você não precisa comprar. Absolutamente nada. De ninguém. Né. Hoje em dia. Você tem o. O chat GPT. Você tem o Copilot. Você tem. Um milhão de informações. Aí na internet. E ainda assim. As pessoas. Não sabem. Não sabem como dar. O primeiro passo. Né. Então. Pra que que serve o curso? É pra você ter um mentor. Pra que você tenha. Uma mentoria. Que ele vai te auxiliar. Nas questões. Talvez. Mais básicas. Pra que você. Dê o primeiro passo. E isso é muito importante. Né. Porque. Muita gente. Acha que. Tudo isso é muito complicado. Porque simplesmente. Não começou. Né. As pessoas falam assim. Balta. Você fala disso e tal. Mas você nunca. Ensinou como é que faz. Tem um vídeo antigo aí. Bem antigo. Onde eu ensino como é que faz. Pra você comprar ali uma ação. Né. Mas mesmo assim. Mesmo com todo o material. Que tem disponível na internet. O cara. Não. Não consegue chegar a essa informação. Então. Eu não vejo. Nenhum problema. No cara falar assim. Ó. Você não precisa comprar curso de porra nenhuma. E vender. Não tem nenhum problema. Ó. Você não precisa comprar curso de porra nenhuma. De ninguém. Mas eu tenho esse curso aqui. Que pode facilitar um pouco a tua vida. Qual o problema disso? Né. Qual o problema disso? Também pegaram ele falando lá. Que. Ah. Pra ele Bitcoin não servia. E eu até me identifiquei muito com aquilo ali. Com aquilo que ele falou. Ah. Porque eu perco. Eu esqueço. Caralho. E tem lá as 18 palavras que. Você tem que guardar. E não sei o que. Foi o que aconteceu comigo. Né. E eu acabei. Largando de mão. Muitas vezes. Mas. Talvez. Né. Talvez. Por conta disso. Lá na frente. Eu vá pagar caro. Fiquei de fora. Né. Tem muita gente agora. Que a parada tá. Tá bombando. Sempre é assim. Né. Quando começa a bombar. As pessoas vêm. Olha só. Agora é hora de investir em Bitcoin. Agora é hora de investir em Bitcoin. E o Bitcoin. Sobe. 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 Sabe quando ele vai começar a cair? Quando você comprar. Quando você comprar. Pode ter certeza. Que ele vai começar a despencar. E aí. Você pode falar assim. Ah. Mas os caras tão vendendo curso agora. Porque tá em alta. Beleza. Tá em alta. Mas. Tá mais do que claro. Pelo menos. Pra mim. Se você comprar agora. Provavelmente. Você vai tomar um fumo. Né. Porque já cresceu. Ou tá crescendo. Quase tudo que tem que crescer. Pode ser que dispare. Ninguém sabe. O que vai acontecer no futuro. Mas. Você compra agora. A parada despenca. Você toma um fumo. Mas você vai usar. Todo o seu aprendizado. Lá na frente. Né. Então. Cara. Eu não vejo. Nenhum. Problema. No que estão fazendo. E sabe o que é pior de tudo? As pessoas perdem. Mais tempo. Tentando refutar. Tentando pegar o cara. Na hipocrisia. Tentando. Acabar com a imagem do cara. Seja por qual motivo. Qualquer motivo. Né. As pessoas estão dispostas a fazer isso aí. De. Ah. Porque o cara é isentão. O caralho. Mas cara. O tempo que você perde com isso. É o tempo que você poderia. Tá fazendo um curso. É o tempo que você poderia. Tá pesquisando na internet. Como fazer. Pra você montar. Uma carteira de ação. É o tempo que você poderia. Ir lá no Baster. E ver o que ele tá falando. Que eu sempre recomendo aqui. Né. O Baster. Quando. Lá em 2008. 2007. Alguma coisa assim. Quando um amigo meu me mostrou. Foi uma parada que mudou completamente a minha vida. E minha visão. Né. A minha forma de ver. As coisas. Minha forma de ver. É. A vida. A vida em si. Né. Porque. Quando você tem. Quando você tem uma segurança. Financeira. Principalmente num país. Como o Brasil. Que é. É muito instável. Você pode viver uma vida um pouco mais tranquila. Você pode viver uma vida um pouco mais tranquila. E o que vai te enriquecer. Com certeza. Absoluta. Sem nenhuma dúvida. É quase 100%. Certo. É. Tempo. Então. Quanto mais novo. Você tiver. Vai investindo ali. O dinheiro que você. É. Não precisa. Principalmente se você mora com os pais. E quando você tiver. Mais velho lá. Você vai ter. Um dinheiro. É. Pra te trazer uma segurança. Porque você não sabe. Como é que vai ser. O futuro do Brasil. E o futuro do mundo também. Né. Por isso é importante. Que você. Se atente ao Bitcoin. Esteja por dentro. Né. Não é pra. Ah. Você botar todo o dinheiro ali. Ah. Você querer ficar rico. Com essa porra. Não. O Bitcoin. Eu nunca vi o Bitcoin. Como uma forma de. De investimento. Mas é uma forma de. Proteção. Assim como você. Pegar o seu dinheiro. Daqui. Do Brasil. E mandar lá. Pros Estados Unidos. É uma forma de. Proteção. Assim como você pode. Pegar o dinheiro daqui. E mandar. Lá pra Europa. Pra um banco. Pra alguma coisa assim. É uma forma de você. Proteger. E você não ficar. É. Refém. Das leis. Aqui do Brasil. Porque você não sabe. O que pode acontecer. Né. Principalmente. Num país. Instável. Como o Brasil. Então cara. É. É. Mais uma vez. A galera. Fica perdendo tempo. Com besteira. Né. E caindo. É. Em ladainha. De. Teve um cara aí. Que falou assim. Ah. Perdi 40 mil. No day trade. Tô pensando em parar com day trade. Meu Deus do céu. Cara. Caraca. Eu tô desde 2017. Falando aqui no canal. Que day trade é fumo. Fumo. É a mesma coisa. Que se você falar assim. Ah. Eu vou viver de aposta. E você vai falar. Você vai. Falar que você vai ganhar da banca. Você não vai ganhar da banca. Você não vai ganhar. Então não tem como você viver. Eles day trade. Ah. Tem os caras que falam que vive. E tal. Que o cara. É isso. Não sei o que lá. E tem aquelas. Paradas de. É. Forex. E tal. Cara. Pra mim. Isso daí. Tudo é. Doideira. É lógico. Você pode se especializar nessa. Pô. Você pode ganhar dinheiro pra caramba. Com day trade. Mas pra mim. É. O que mais vale. É você. Se dedicar ao teu trabalho. Se dedicar a tua vida profissional. Se dedicar a ganhar dinheiro. Porque não adianta nada. Você. Ter o melhor investimento de todos. Se o dinheiro não tá entrando. Né. Experimenta ficar sem trabalhar. Que você vai ver. Seu dinheiro drenando. Né. Drena. Eu lembro que teve uma vez que eu. Fiquei uns três meses sem emprego. Né. Eu pedi pra sair de uma empresa. Porque eu não gostei. E eu não tinha nenhum lugar pra ir. Né. Não tinha nada em vista. Pedi pra sair. Porque eu não gostei. E o meu dinheiro drenou. Drenou. E olha que eu sou um cara que não gasto muito. Então. Você sempre tem que ter dinheiro entrando. Tinha gente falando assim. Ah. O Balta fica falando que tem. É. Uma condição financeira boa. Mas ele fica aqui pedindo prime. É lógico. É o meu trabalho. Cara. É o meu trabalho. Se vocês enxergam algum valor aqui. Não custa nada ajudar. Né. Se vocês gostam de assistir a live. Não custa nada ajudar. É o meu trabalho. Eu também preciso. Que o dinheiro entre. Porque se o dinheiro não entra. Né. A inflação vai comendo ali. Tem investimento. Você acaba. Tudo bem. Você pode ter um investimento que. Te renda mais do que a inflação. Mas você vai perder. Né. É. Poder de compra. Então. Você sempre tem que investir. É. É. Em você. Primeiramente. Na sua carreira. E nada. Vai te pagar. Mais. Nada vai te pagar. Melhor. Do que o teu trabalho. Nenhum investimento. Né. Você pode começar a trabalhar hoje. E ganhar. Cinco mil por mês. Oito mil. Dois mil. E se você começar a investir hoje. Você não vai ganhar isso. Nunca. Né. Aí o cara fica de olho. Ah. Porque o fulano ganhou. É. Três mil no dia e tal. Eu também já ganhei isso. Né. Já ganhei isso. E perdi no mesmo dia. Né. Então. Sempre que você tomar um fumo. Tem uma. Uma frase lá. Que o. Que o Baster fala. Que é. O primeiro fumo. Sempre é o menor. Sempre é o menor. Né. Porque se você for tentar recuperar. Pode ter certeza que você vai perder mais ainda. E foi o que aconteceu comigo. E eu botei ali a minha cabeça no lugar. Falei assim. Cara. Porque eu ganhei. Falei assim. Pô. Se eu ganhei isso hoje. Se eu não me engano. Eu ganhei dois mil. Quatro mil. Né. 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 No amanhã. E eu falei assim. Pô. Se eu ganhei isso hoje. Amanhã eu ganho mais isso. Amanhã eu ganho mais isso. Amanhã eu ganho mais isso. Então eu vou ficar rico. Né. O que aconteceu? Eu perdi o dobro a tarde. Eu perdi o dobro. Porque eu falei assim. Não. Se eu ganhei de manhã. A tarde eu ganho também. Então. Eu. Diminuo meu tempo por dois. Né. Divido por dois o tempo que eu ia ficar rico. E tomei fumo. Né. Então. O primeiro fumo. Sempre é o menor. Sempre é o que vai te prejudicar menos. Então. É. Uma outra coisa. Que eu tenho. Um arrependimento que eu tenho. E um arrependimento. Não é bem um arrependimento. Né. Mas. É. Eu morei muito tempo com os meus pais. Eu trabalhava. Ganhava muito bem. Né. Meu dinheiro sempre deu pra eu fazer. Acho que. Tudo. Absolutamente. Tudo que eu quero. Eu poderia fazer. Poderia sair. Poderia viajar. Poderia pagar. As coisas que eu quisesse. Poderia levar minha namorada no melhor lugar possível. Sempre. Sempre foi assim. Por quê? Porque eu sempre juntei. E quando você junta. Você sempre tem. Então. Uma das. Das. Des arrependimentos que eu tenho. É. De não ter investido. Mais. Então. Tipo assim. Eu ganhava. Cinco mil. E morava com os meus pais. Eu investia mil. Mil e quinhentos. Né. Eu poderia ter investido três mil. Quatro mil. Né. Isso ia diminuir. Muito. O tempo. Que eu ia poder. Viver de renda. Que também é uma. Uma. Besteira aí. Que as pessoas. É. Ficam propagando. Até porque. Viver de renda. Deve ser uma merda. Né. É sempre bom você ter alguma coisa. Que você gosta de fazer. E que te dê. É. Força ali. Alegria. Para você levantar. E falar assim. Pô. Hoje eu vou fazer aquela parada. Que eu gosto. E aquilo ali. Te renda alguma coisa. E. Você viver. É. Só do dinheiro que está entrando. Deve ser muito. Chato. Né. O cara se aposentar. No caso. Então pessoal. É. Mais uma vez. Parem. Com essa besteira. De ficar. Querendo pegar os outros. Na hipocrisia. E tal. As vezes. Porque você não gosta do cara. Você quer. De qualquer forma. Tentar. Pegar o cara na curva. Tentar. Denegrir a imagem do cara. Palavra proibida. Denegrir a imagem do cara. Isso também não vai te levar. Em lugar nenhum. Né. As vezes. É. As vezes não. Eu sempre falo assim. Todas as pessoas. Têm alguma coisa. Boa. Para te passar. Pelo menos. Todas as pessoas. Que eu me aproximo. Porque eu não me aproximo de. Nem de viciado. Nem de vagabundo. Né. Então. Todas as pessoas. Têm alguma coisa. Boa. Que você pode. Extrair delas. E aquilo que você achar. Que não é bom. Você. É. Descarta. Elimina. Ó. O Baltar tem isso aqui. Que eu acho bom. Beleza. Ah. Mas aquela parada ali. Não concordo. Ok. Ah. Eu gosto do servo. Pô. O servo. Quando fala de videogame. É maneiríssimo. É. Mas o servo. Quando começa a falar. Dos sete demônios do inferno. Beleza. Não gosto. Ó. O porradeiro falou do curso dele. Depois ele falou lá. Pô. Mas. Talvez esse curso aqui do porradeiro. Seja bom. Né. Você sabe. Eu não sei. Pelo menos lá. O do Nando Moura. Eu sei quem são os caras. Você pode aprender tudo sozinho? Pode. Pode aprender lá no Baster. Pode aprender lá no Holder. Pode aprender lá no Charlão. Economista. Pode. Você pode comprar livre. Aprender. Você pode comprar curso. Aprender. Todos eles. Tem um material de graça. E todos eles tem um curso. Pra você aprender. E todos eles. Tem dinheiro pra caralho. Todos eles tem dinheiro pra caralho. E continuam trabalhando. Continuam vendendo. Continuam pedindo membro. Continuam pedindo prime. Né. E qual é o problema? De eu pedir aqui também. Né. Já que esse é o meu trabalho. Então. Parem com essa palhaçada. Né. Olhem primeiro. Pra vida de vocês. Né. Não fica tentando me pegar na hipocrisia. Aqui na burrice. Porque. Provavelmente você não vai me pegar. Nisso. Você pode até achar ali. Que você lacrou e tal. Mas. É. Eu sei o que eu estou. Fazendo. O que eu estou fazendo. Vem. De toda a experiência que eu tive. De tomar inúmeros fumos. Eu poderia estar ganhando. Muito mais. Se eu ficasse ali. Igual um louco. Vendo. Pô. Que vai subir. Aí vendo aqui. Tiro o lucro daqui. Vendo pra lá. Não. Mas eu quero. Paz. Só isso. Eu quero paz. Eu pego o dinheiro que eu tenho. Que sobra. Invisto ali nas empresas que eu acredito. E. Pra ter um futuro tranquilo. Poder comprar. É. Uma casa depois que eu ache bacana. Poder alugar uma casa. Que eu acho melhor. Poder viajar. Poder. Sei lá. Dar um carro pra minha. É. Pra comprar um carro melhor. Dar um carro pra minha esposa. Sei lá. Poder ajudar as pessoas. Que precisam. Né. Poder ajudar a minha família. E. É. Pra isso. Pra isso que serve. Os investimentos. Pra você poder viver. De uma forma mais tranquila. Né. Pra fazer o teu dinheiro render. Não perder. Poder de compra. Enquanto você. Vive a vida. Aproveita as coisas boas. Que tem pra você aproveitar. Beleza. Então vou ficar por aqui. Trinta minutos aí. De ladainha. Deixa o like. E olha. Eu não estou. Conseguindo parar. De jogar o Final Fantasy. Cara. Tá. Muito. Bom. Sério mesmo. Eu quero fazer todas as missões. Por mais idiota que elas sejam. Acredite. Se puder. Então. Juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.